Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar um comparativo entre esses dois fones Bluetooth o modelo Sony Pits Air 3 e o modelo Baseus Bowie M2 eu já gravei o review completo desses dois fones se você quiser saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses dois modelos eu vou deixar os links na descrição do vídeo e vamos lá, vamos ver com mais detalhes esses fones e se você quiser comprar o fone Sony Pits Air 3 vou deixar o link desta página na descrição do vídeo o fone que está custando aproximadamente R$ 207 você pode escolher entre essas duas opções o frete é grátis eu vou deixar este link da loja oficial Sony Pits no AliExpress caso você queira garantir este fone já se você quiser comprar o fone Baseus Bowie M2 eu vou deixar o link da loja oficial Baseus no AliExpress na descrição do vídeo o fone que está custando aproximadamente R$ 192 você pode escolher entre essas duas opções o frete também é grátis eu vou deixar o link desses dois fones caso você queira garantir qualquer um desses modelos e vamos ver a diferença da case e dos fones desses modelos aqui a caixa de cada um deles eu achei que os dois, os fones vieram bem protegidos bem embalados, principalmente o modelo Baseus Bowie M2 olha os detalhes da caixa deste fone o fone que veio muito bem protegido assim como o fone Soundpeats Air 3 agora vamos ver a diferença de cada um dos fones e o peso de cada um deles o modelo Soundpeats Air 3 o fone junto com a case pesa aproximadamente 33,1 gramas e só os fones pesa aproximadamente 4,2 gramas já o modelo Baseus Bowie M2 o fone junto com a case pesa aproximadamente 44,8 gramas e só os fones pesa aproximadamente 4,1 gramas olha a diferença da case desses dois modelos os dois que contam com o conector USB-C os dois também tem o botão aqui na case conta com o pequeno LED que indica a bateria eu achei que esses dois modelos os fones ficam muito bem protegidos dentro da case e vamos ver a diferença de cada um dos fones esses dois fones que são de grande qualidade na minha opinião olha a diferença de cada um deles o modelo Soundpeats Air 3 não conta com borrachinha mas mesmo assim eu achei esse fone confortável no ouvido isso porque eu prefiro fones que tenham borrachinha os dois tem touch que funciona muito bem os dois também contam com sensor assim que você tira do ouvido pausa a música assim que você coloca no ouvido volta a tocar a diferença é que o modelo Baseus Bowie M2 também conta com cancelamento de ruído ativo essa função que não tem no modelo Soundpeats Air 3 o fone e a case desses dois modelos eu achei o material muito bom e esta a diferença de cada um desses modelos e sobre o Bluetooth de cada um dos fones os dois contam com Bluetooth 5.2 de grande qualidade conectou bastante rápido no smartphone o som não ficou falhando não ficou cortando você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros depende bastante do ambiente se tem bastante porta ou parede na frente eu achei muito boa a qualidade do Bluetooth o Bluetooth desses dois fones e vamos ver com mais detalhes os fones como eles ficam no ouvido este é o fone Soundpeats Air 3 fone do lado direito e este é o fone Baseus Bowie M2 fone do lado esquerdo assim que eu coloquei os fones no ouvido achei que os dois ficaram bastante fixos olha a diferença de cada um desses modelos eu achei que o touch dos dois funciona muito bem a diferença é que o modelo Baseus Bowie M2 conta com borrachinha achei que ele abafa bastante o som e também tem cancelamento de ruído ativo já o fone Soundpeats Air 3 não abafa o som não conta com borrachinha mas eu achei esses dois modelos confortáveis no ouvido e sobre a bateria de cada um dos fones o modelo Soundpeats Air 3 tem um total de 30 mAh de bateria em cada fone você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua depende bastante do volume e a case conta com um total de 220 mAh de bateria já o modelo Baseus Bowie M2 tem um total de 40 mAh de bateria em cada fone você também consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua depende do volume e a case conta com um total de 400 mAh de bateria achei a bateria e a duração dos fones desses dois modelos bastante parecida a diferença é que o modelo Baseus Bowie M2 conta com mais bateria na case em comparação com o fone Soundpeats Air 3 mas eu achei que os dois contam com uma boa duração de bateria nos fones e agora este som que você está escutando aí são dos fones Soundpeats Air 3 estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste modelo e agora este som que você está escutando aí são dos fones Baseus Bowie M2 estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste modelo e sobre a qualidade de som de cada um desses modelos o fone Soundpeats Air 3 tem um som bastante alto, potente, com bons agudos e com bons graves gostei bastante da qualidade de som deste modelo se não for o melhor, é um dos melhores fones sem borrachinha em qualidade de som que eu já testei aqui no canal já o modelo Baseus Bowie M2 também conta com uma qualidade de som muito boa na minha opinião tem um som alto, potente, com bons agudos e com bons graves além disso, este modelo também é compatível com o aplicativo QCY e tem um efeito de som no aplicativo que você consegue deixar com mais graves ainda achei bem legal essa função gostei bastante da qualidade de som destes dois fones e agora vou tentar mostrar para vocês a diferença a qualidade de som de cada um destes modelos e o tempo de delay destes fones abriu o PUBG e agora o teste de delay com o modo game desativado e quando você ativa ou desativa o modo game ele avisa no idioma inglês e agora o teste com o modo game ativado e vamos lá teste de delay aqui em um vídeo no YouTube com o modo game desativado e olha o fone Bluetooth que chegou aqui o modelo Halo X1 fone Bluetooth de grande qualidade que eu vou mostrar o unboxing e também o review completo deste modelo e agora o teste com o modo game ativado cancelamento de ruído ativo lançamento da marca já testei vários fones Bluetooth da marca Halo vários fones de qualidade e vamos lá agora o teste de delay aqui no PUBG com o modo de baixa latência desativado e quando você ativa ou desativa o modo de baixa latência ele tem uma notificação sonora nos fones e agora o teste com o modo de baixa latência ativado e vamos lá agora o teste em um vídeo no YouTube com o modo de baixa latência desativado seja bem vindo ao canal Mozuka e olha o fone que chegou aqui baseus WM01 Plus primeiro fone da marca que eu vou testar aqui no canal e pelo que eu tô vendo aqui este modelo conta com uma bateria agora o teste com o modo de baixa latência ativado e aí o que você achou deste vídeo na sua opinião qual fone tem o melhor custo-benefício eu achei o modelo som de Pits Air 3 um fone de grande qualidade tem uma boa qualidade de som um dos melhores fones em qualidade de som sem borrachinha que eu já testei touch funciona muito bem também conta com sensor assim que você tira do ouvido pausa música assim que você coloca no ouvido volta a tocar achei que ele tem uma boa duração de bateria nos fones só achei que a case não conta com muita bateria mas gostei bastante deste modelo e também outro destaque deste fone é o tempo de delay em jogos um dos melhores que eu já testei aqui no canal já o fone baseus boi m2 eu achei o fone bem completo de grande qualidade material muito bom na case e também nos fones tem um sensor assim que você tira do ouvido pausa música assim que você coloca no ouvido volta a tocar além disso conta com cancelamento de ruído ativo que eu achei muito bom fiz alguns testes e achei muito bom cancelamento de ruído ativo deste fone uma qualidade são muito boa também e também é compatível com o aplicativo baseus um fone bem completo na minha opinião achei esses dois modelos um bom custo-benefício comenta aí o que você achou qual você achou melhor qual você prefere deixe a sua opinião nos comentários e se você tem alguma dica alguma sugestão outro fone bluetooth que você quer ver o review completo é só deixar nos comentários muito obrigado a todos e também se você quiser comprar qualquer um desses dois fones eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo e a este comparativo entre o fone som de pits air 3 e o fone baseus boi m2 o a estebro e o fone base o fone baseu